E teve susto hoje de manhã em Cosmópolis. Um caminhão perdeu o controle e invadiu uma casa. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã no Jardim Santo Antônio. O caminhão tinha saído de um acesso da SP-133, que liga Cosmópolis à rodovia Anhanguera, e atravessou um trecho de descida de uma rua da cidade, onde é proibida a circulação de veículos pesados. Ao tentar frear para passar nas lombadas, o freio falhou e o veículo atingiu a casa. A tragédia só não foi maior porque algumas barras de ferro foram colocadas pelos moradores justamente para evitar que algo do tipo acontecesse. A carga de areia ficou espalhada pela rua. O motorista da carreta teve um ferimento na cabeça, mas não corre risco.